Quase meia noite, uma titãzinha inofensiva lá, uma motinha simples, você olha assim, você não tem nada, né? O que que levanta de suspeita? Absolutamente nada. Só que aqui em cima desse banco tinha dois adolescentes. Viatura estava passando pela Avenida João Naves de Ávila, aí de repente os dois zoiam na viatura. Só que eles já estavam de olho nas pessoas que passavam por ali. A hora que ligou o giroflex e falou, vamos abordar, ó. Dois indivíduos aí em atitude suspeita transitando ali pela João Naves de Ávila, próximo ao Terminal Santa Luzia, e ao avistar a viatura eles já começaram a empreender fuga. Pegaram a BR-050, sentido a Uberaba, e onde nós conseguimos realizar a abordagem. E ao ser verificada aí no nosso sistema, consta no nosso sistema um produto de furto. Motocicleta, produto de furto na data de hoje. O passageiro alegou que furtou essa motocicleta e o condutor estava pilotando ela aí, possivelmente aí para a prática de outros delitos, uma vez que ambos possuem uma extensa ficha criminal.